Esses pedidos mágicos de aniversário estão tão divertidos Eu mal posso esperar para descobrir o meu próximo pedido E o que devo pedir? Ah, não! Aquele som irritado parece o Cranky Eu deveria ver se ele está bem Olá, Cranky, está tudo bem? Não, Thomas, não está nada bem Eu acidentalmente deixei cair uma caixa na água e eu preciso dela de volta Bom, talvez eu possa ajudar Eu agradeço, Thomas, mas como? Se lembro bem, uma locomotiva não pode mergulhar na água Em vez de uma locomotiva, que tal um submarino? Eu desejo ser um submarino Muito obrigado, Thomas, o submarino! É um prazer Eu vou achar a caixa e já volto Ah, não, está enrolado nas algas marinhas Vou precisar de alguma ajuda Ah, eles conseguiram Ah, eles conseguiram Sem você, Thomas E os peixes? Tá bom Se cuida, Cranky Ah, Thomas, mais uma coisa Feliz aniversário!